Olá amigos, sejam bem-vindos e é claro, é um grande prazer receber vocês aqui na linha de contato. Para começar nosso vídeo de hoje, quero convidar vocês para se inscreverem em nosso canal no YouTube, seguirem nosso canal no Dailymotion e seguirem também a nossa página no Facebook. Fiquem à vontade para interagir com nosso conteúdo nestas plataformas, pois o seu apoio é muito importante, ajuda muito e nos dá condições para criarmos vídeos ainda melhores. Na sexta-feira, dia 21 de abril de 2023, Charlie Deed, um major do Exército dos Estados Unidos, afirmou que a Ucrânia já havia recebido as primeiras unidades do Sistema de Defesa Antiaérea Patriot. Charlie Deed não informou a data em que estes sistemas foram entregues aos ucranianos. Dois dias antes das declarações do major Charlie Deed, Oleksiy Reznikov, ministro da Defesa da Ucrânia, fez uma postagem no Twitter com foto de unidades do sistema Patriot, agradecendo aos países aliados, mais precisamente à Alemanha, Holanda e Estados Unidos, por lhes entregarem as baterias de Patriot. Na terça-feira, dia 18 de abril de 2023, o Ministério da Defesa da Alemanha informou que havia entregado aos ucranianos uma bateria do sistema Patriot, acompanhada de uma quantidade não determinada de mísseis. O sistema que foi entregue foi formado com componentes fornecidos pela Alemanha e pela Holanda. Esta foi a primeira vez em que foi confirmada a entrega aos ucranianos deste sistema de defesa antiaérea. Lembrando que há muito tempo o presidente ucraniano vem pedindo aos aliados que lhe fornecessem as baterias de Patriot, alegando que estes sistemas são essenciais para a proteção de seu país. Em março de 2023, o Pentágono informou que os militares ucranianos que estavam nos Estados Unidos se preparando para operarem o Patriot já haviam concluído o treinamento. Na sexta-feira, dia 21 de abril de 2023, o comandante da Força Aérea Ucraniana informou em seu canal no Telegram que os lançadores de mísseis Patriot já estão operacionais dentro do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia. O número de sistemas Patriot prometidos é bastante pequeno para suprir as necessidades de defesa da Ucrânia e, de acordo com o Congresso dos Estados Unidos, se leva em torno de 53 semanas para treinar pessoal suficiente para operar uma bateria de Patriot. Isso levantou dúvidas sobre se existem ucranianos treinados em número suficiente para operarem os sistemas Patriot. No final de 2022, lideranças russas afirmaram que, assim que forem entregues, os Patriots serão considerados alvos prioritários. E, em dezembro do mesmo ano, após essas declarações dos russos, autoridades dos Estados Unidos disseram que estes sistemas não serão operados por militares norte-americanos. De acordo com o próprio Pentágono, o Patriot não é uma bala de prata que resolverá os problemas de defesa aérea da Ucrânia. E disse ainda que este sistema deverá complementar a capacidade de defesa aérea da Ucrânia já existente naquele país. Acontece que as capacidades já existentes de defesa aérea da Ucrânia estão cada dia mais debilitadas. Parece que, agora, os ucranianos e seus aliados se deram conta de que os intensos ataques que os russos realizaram utilizando grande quantidade de mísseis e de drones pequenos e baratos, além de debilitar a infraestrutura do país, também contribuíram para que os ucranianos queimassem quase todo o seu estoque de mísseis antiaéreos. A defesa antiaérea ucraniana é baseada em sistemas Buk-IS-300 da era soviética. E a grande quantidade de disparos fez com que as reservas de mísseis para estes sistemas se esgotassem rapidamente. E isso criou uma situação preocupante, pois com defesas aéreas de média e longa distância defesa debilitadas, a aviação russa dominará os céus ucranianos e isso certamente mudaria o curso daquele conflito. E é isso aí amigos, vamos ficando por aqui confirmando aquele convite para você conferir nosso conteúdo no Youtube, no Dailymotion e no Facebook. E sintam-se à vontade para deixarem seus comentários e suas sugestões. Se gostaram, clique no joinha, curta o nosso trabalho e indique para os amigos, isso nos ajuda bastante. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.